MÚSICA E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo da série Escola de Bruxos, junto com o Felps, e aí Felps? E aí, beleza cara? Quanto tempo é hashtag Força, Foco, Fé e? Faxina Não, é magia Felps Não, mas faxina é mais legal Ah tá, pode ser faxina também Galera, lembra que no último episódio que a gente matou a Naga sozinhos eu falei Mano, vou chamar a galera de Lufa Lufa que já tinha bastante tempo que não aparecia aqui Pra gente enfrentar um mob mais forte Felps, você tá com seus poderes bem maneirinhos aí, velho? Eu tô com os poderes maneirinhos aqui, cara Deixa eu ver, faz uma demonstração aqui pra mim, velho, vai Não em mim Tá, por favor Tá, eu tenho esse, eu solto a foguinho É Ó Ó, da hora, da hora, né? Da hora, bem maneirinho, mano Esse aqui dá pra atrapar ele, ó, ó, aqui, ó Ah, meu Deus, não! Não! É, mano, parabéns, Felps Calma, galera, eu vou esperar o Felps voltar aqui, só um minuto É, Felps, esse seu poder não é um dos melhores, mas ele é bem legal E tem mais algum outro que você pode demonstrar aí pra gente? Bom, ainda não, mas logo, logo eu vou ter vários, é sério, logo, logo Ah, tudo bem, ó, Felps Agora, no momento, não A Hidra está bem ali na frente, cara, vem comigo, Felps Me segue Eu e você temos que provar que estamos fortes o suficiente pra enfrentar as outras escolas, né? Os outros estudantes matando essa Hidra aqui juntos Olha lá, ela apareceu, Felps Eita, negão, olha isso Pera, ó, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou tacar água aqui pra gente Pera, não, joguei a magia errada Ai, meu Deus Eu soube aqui, peraí, peraí Aí, beleza Ai, cadê? Foi mal Ó, tem água aqui caso a gente pegue fogo Eu vou tacar mais água aqui, Felps, pera Vou tacar bastante água aqui Taca bastante É, ó, pra não ter problema da gente pegar fogo da Hidra Ok, agora me ajuda Taca fogo nela, taca as magias nela Nossa, eu já tô com diamante Deixa eu tacar aqui Isso não tá dando dano nela? Aí, tá dando Boa, pera, Felps, vou tacar água aí pra ti Ah, tem que... vai, aguamente Ó, tem... tem... Nossa Pula, pula na água, pula na água Pulei, pulei, pulei Tá vindo mais zumbi, pera, eu tenho a magia de confundir o zumbi Ah, como que é mesmo? É com fundos Com fundos, pera, não mata ele não Tá Ai, errei Calma O que que ele faz? O que que faz essa magia? Ai, ai, nossa Ela... deixa ele... ele, tipo, ficando com a gente Tipo, ele para de atacar Toma... ai, meu Deus, vai Eu tenho que acertar a magia com fundos Certa, certa, certa Ai, olha lá, mesmo assim ele tá atacando Pera, deixa eu ver se usar o meu... Meu diamante Tem um outro aqui Ai, deixa eu colocar a armadura aqui também É, eu coloquei, cara Calma, Phelps Vamos lá, juntos pra cima da Hidra Vem, mano Ah, eu tenho essa magia aqui, ó Vem cá Só ficar aqui, ó Atrás desse meu muro mágico aqui, ó Tá vendo esse muro mágico? Eu vou lá chegar bem na frente da Hidra E eu vou colocar um muro mágico desse E a gente segura ela juntos, ó Beleza Ah, aqui, protego Aqui Boa, tá aqui, vem, Phelps Só bater nela Vai, 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 vai Ah, morre, Hidra Que isso? Ah, meu Deus Para, eu tô batendo, calma Você tá aqui comigo, Phelps? Também tô, tô batendo Deixa eu ver Deixa eu tacar fogo nela Ai, ela me tá com fogo Ai, calma Ai, cuidado, cuidado, cuidado Tô usando minha magia de regeneração aqui Calma, eu tô bem, eu tô bem Tô, tô bem legal Tô bem maneirinho Vou tacar mais água aqui Caso... Ai, confundo Cuidado, nossa Ah, minhas magias não funcionam ainda Não, eu tô bem, eu tô bem Ah, não se preocupe, Phelps Melhor que isso Só dois disso, mano A gente só precisa Ir pra cima dela Antes que ela recupera as vidas Vem, vem, vem Vem atrás de mim Eu vou colocar magia de proteção Você tem um pouco de comida aí? Tenho Coloquei magia de proteção aqui no chão Ela quebrou Ela quebrou o escudo Pera, que Phelps Calma, comida Vem pra cá, vem pra cá Nossa Meu Deus Ó, toma comida aqui, ó Pode tacar, pode jogar no chão Taquei 15 galinhas ali pra você Peguei Ah, deixa eu ver qual outra magia que eu lembro Que é... Ah, flipendo Ah, meu Deus Isso daqui não causa dano nela Impedida É, não faz dano Eu só posso continuar fazendo aqui a proteção Protego Isso, vem, Phelps Ela quebra, mano Ela é muito forte Taca Gelo Toma, hidra Vai Ó, isso Tô tacando Vamos ver quanto... O meu de gelo Deixa eu ver quanto que... Gás É um de dano só que... Pera, Phelps Vou tacar água Eu tô conseguindo dar volta nela Ai, água mente Sim, calma Eu vou usar a magia de regeneração Pior que eu não posso tacar em você Eu só posso usar em mim mesmo, velho Aham Mas aqui tá suave, ó É só a gente continuar batendo nela E regenerando Ah, vai, 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 vai Deixa eu tacar Fogo Na verdade a gente tem que combater ela com... Com outra coisa que não seja fogo, né Ó Ó, o meu tira um pouquinho de vida até, velho Mas não muito Ai, ai, ai Água Cuidado, 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 cuidado Ai, errei a magia Tá, calma Deixa eu ver se eu consigo lembrar Que pega o zumbi E pinta Deixa eu ver se é essa Ai, ai, meu Deus Ah, não, ele fica lento Tá Vai, 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 vai Com fundos Isso Não Flipendo Vai pra trás, zumbi Nossa, velho Eu já tá aqui todas as magias possíveis nesse zumbi Ele não morre Mas tudo bem Vem, Phelps, comigo, comigo, comigo Vou tacar água aqui, ó Ah, água mente Tá aí no chão Caso você pegue fogo Mas ela seca Ai Ah, minha gente de regeneração Uou Tô regenerando aqui, mano Eu tô bem Eu tenho minha imagem de regeneração aqui Beleza, beleza Ela tá com 200 de vida já Caraca, ela isolou o zumbi Pera Vai, morre Morre Deixa eu ver se eu consigo prender ela Ai, meu Deus Pera Ai, ai, ai Não, não dá Ela quebra o meu escudo Pera, Phelps Eu vou te proteger Calma, vem cá Ai, ai O que tá acontecendo? Eu te protegi Te coloquei dentro do escudo Foi mal, mano Ah, não, não De boa Caso você fosse morrer Ai, regenera a vida Uou Vai, vai, vai Cara, tá vindo muito zumbi Eu vou impedir os zumbis com água, velho Beleza, beleza Sai, zumbis Ó, assim eles vão demorar a chegar, né Porque a água tá correndo pro lado Pera Ai, taca pra cá Vai, vai Tá quase Ai, calma Tá matando? 160 de vida Tá, pera Vou te ajudar aqui também, mano Enquanto isso, os zumbis estão ficando pra trás Ai, meu Deus Pera, regenera Regenera Pronto, água É, calma Se quiser eu tá calmo em você Não, não, de boa Não, não, de boa Já tô de boa Pera, eu vou matar esses zumbis aqui que estão chegando Sai, zumbi Vai, Felps Tenta segurar mais um pouco, mano 90 de vida 90 de vida Vai, vamos matar Sai Morre, zumbi Morre, zumbi Isso, boa E morre você também E você também Aí, ó A água que eu coloquei Pelo menos deu uma segurada neles Bom que eles não atacaram a gente Tá tudo bem, hein, Felps Com você, velho Tá bem, tá bem Tá bem maneirinho, né, mano Aí, ó Já destruiu outra cabeça Calma Vai, vamos matar Usando magia agora Vai, Felps Vai, 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 vai Usa aquela sua magia de fogo Taca magia nela Taca fogo nela Cadê? Nossa, tá fazendo barulhão, hein Sim Calma, vem cá, vem cá Fica atrás aqui, ó, Felps Protego Aí, ó, você pode... Ai Eu não tenho mais força Pra atacar Usar minhas magias Eu preciso fazer mais... Não Água, água, água Ui, é quase Calma, deixa eu ver É Acabou toda a minha energia Ela tá com pouquíssima vida Pouquíssima vida É, agora é só matar e correr pra braço Vai, Autentic Falta pouquinho 19, 18, 17 Eu vou terminar na magia Ai, ai Regenera Não Nossa Nossa, mano Se não fosse uma função de regeneração Eu tinha morrido Calma, deixa ela terminar de tacar fogo Mais Regenera, mais Autentic Vamos pra cima Tô indo Vai, vai, Autentic Ah, 13, 12 Vai, Autentic Ah, matamos Aê, matamos Uou, Phelps Boa, mano Boa Ah, deixa eu comer aqui Até pra restaurar Vamos ver o que ela dropou Ela dropou o negocinho Dropou a cabeça da Hydra Que é o melhor de tudo Que eu queria há bastante tempo Boa, Phelps, cara Aê, cara Ó, estamos... Você vê a nossa força Foguinha da vitória Cadê, ó Uh, pior que eu preciso fazer A magia de novo Pra recarregar meus poderes De... Da minha varinha Que acabaram Tô sem poder pra isso Cara, muito fera Mas, Phelps Valeu aí por ter me ajudado Eu vou aqui Continuar com as minhas magias Aqui com a galera E valeu mesmo Lufa, lufa Galera, coloca aí Lufa, lufa Tá forte, mano A gente tá Bem maneirinho na série Não tá, Phelps? Tá, tá bem maneirinho, cara E cada vez Cada vez mais forte Sim, por exemplo, ó Eu tô me focando no mod do... É... Do Witcher E o Phelps tá no Toon Crash Não é, Phelps? É, Tom Craft, sim Sim, por isso que ele tem Algumas coisas ali Que são... É que por enquanto Eu tô fraco ainda Dá pra dar umas aprimoradas Bem maiores É que eu tô focando Em outros aspectos Não só... Não só o ataque em si, entendeu? Deixa eu só te... Ah, pior que acabou Minha magia de tudo Senão eu ia te prender Se não eu ia te prender Pra te proteger Acabou tudo Eu tô sem magia Mas beleza Beleza então, galera Eu vou aqui Eu já volto então Eu vou voltar lá Pra nossa base Pra gente colocar Os nossos troféus E então Já volto Aí, galera Chegamos na nossa Câmara secreta Acabamos de matar a Hydra, né? Eu vi aqui agora Que eu ganhei uns Hydra Shop É... No mod do Twilight Forest Ele não tem muitas coisas, né? Pra se fazer Por exemplo Essa... É... Esse sangue Tipo Fired Blood Que a gente ganhou aqui Serve pra fazer Esse cristalzinho diferente Com esse cristalzinho Esse bloco diferente A gente pode fazer Algumas peças de armadura No caso aqui Dá pra fazer sete, né? Vamos fazer uma calça então Porque na verdade Eu não vou fazer uma calça Eu vou deixar só aqui Guardado mesmo Caso um dia eu precise Porque Eles não tem tanta utilidade Por agora, né? Deixa eu guardar aqui Só serve basicamente Pra fazer isso É... Eu queria... Eu queria muito mostrar pra vocês Isso aqui, galera Um dos nossos Troféus dos mobs Dos bosses, né? Que nós já matamos Usando um pouquinho da magia E um pouquinho da espada também Mas a magia nos salvou bastante Por exemplo A nossa poção de regeneração Nos ajudou bastante Contra a Hydra E a Naga Nossos mobs, né? Também nos ajudaram E eu vou... A cada... Agora falta o guest E se eu não me engano Mais um Mas eu vou deixar um pouquinho Pra frente Eu vou continuar Focando aqui no mod Witcher Uma coisa que eu tenho que fazer Ainda é a minha roupa de bruxa Que eu... De bruxo Que eu ainda não fiz E uma coisa muito bacana Que é ir pra dimensão do sonho Onde eu posso Sair do meu espírito E vagar Pelo mundo Se vocês querem ver isso Nos próximos episódios Da escola de bruxo, galera Não se esqueça de deixar Aquele like favorito Porque assim eu sei Que vocês estão curtindo A série Ou não, ok? Esse daqui foi o episódio Um drop Matando a Hydra Cada vez estou ficando mais forte Né? No mod Witcher Como eu já disse pra vocês Eu sou um bruxo E um nofaxo Que... Calma A gente vai tirar O nosso pvp Nossa briga Daqui a alguns episódios Galera Tá mais próximo Do que vocês imaginam Então vai ser um bruxo Versus um mago E eu tenho que Fazer de novo a magia Pra regenerar É... Colocar mais Mana Não é mana É o negócio do mod Witcher Que eu tenho que colocar aqui Pra poder utilizar Minha varinha Ok? Mas é isso então galera Se vocês tiverem gostado Desse drop aqui Matando a Hydra Com poderes Novamente eu peço Seu like favorito Que vocês apoiam a série Assim Eu sei se vocês estão Gostando Ou não Ok? Então valeu Muito obrigado Valeu Falou E fui Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança